Oi, aqui é a Daniela e hoje é o quinto dia de VEDA E hoje eu vim aqui falar pra vocês sobre três histórias em quadrinhos que estão na minha estante Aguardando a leitura e que desse ano não passa No ano passado, no VEDA mesmo, eu contei pra vocês sobre três histórias em quadrinhos de zumbi Que eu queria muito ler ainda aquele ano e adivinha, das três eu li só duas Mas, esse ano eu tenho mais três quadrinhos pra contar pra vocês E dessa vez, com certeza, desse ano não passa O primeiro quadrinho que eu quero mostrar pra vocês é este daqui Os livros da magia do Neil Gaiman Eu ganhei esse quadrinho faz bem pouco tempo E ele tá aqui esperando pra ser lido e eu adoro Neil Gaiman Então não tem nenhum outro motivo pelo qual eu queira ler E teve uma galera que falou que era Harry Potter Não me lembro se a galera tava falando que Harry Potter foi chupinhado disso aqui Ou se isso aqui chupinhou de Harry Potter, mas whatever, eu gosto de Harry Potter E se isso é parecido com Harry Potter, então eu vou gostar E se não for, eu vou gostar também, porque é Neil Gaiman Não posso me precipitar tanto, mas eu acho que vou gostar, porque é Neil Gaiman E pelo que eu já andei vendo deste quadrinho, é bem maluco, porque olha essas ilustrações Acho que não foi um bom exemplo essa página que eu abri Ah, foi sim, olha isso E se a gente for parar pra analisar, este menininho é realmente bem parecido com o Harry Potter Mas pouco importa Não faço a menor ideia sobre o que é o quadrinho Eu tentei não ler nenhuma resenha sobre ele, nem ver nenhum vídeo sobre ele Que é pra eu ter a surpresa, porque vai ser o primeiro quadrinho do Neil Gaiman que eu vou ler Sim, eu não li Sandman Sim, eu sei que eu preciso ler Sandman E sim, aceito Sandman de presente O segundo quadrinho que eu quero mostrar pra vocês é Cachalote, do Daniel Galera, com o Rafael Coutinho Como vocês podem ter visto por este selo aqui, ele é só para adultos É um quadrinho para maiores de 18 anos E sendo uma história pra adultos, ela vai contar dramas de pessoas São cinco histórias, cinco narrativas que não vão se intercalar, pelo que eu entendi Mas que misturam um pouco de fantástico com drama, com cômico, com bizarrices, etc E faz um tempão que ela tá esperando pra ser lida aqui na minha estante Então acho que já está na hora de desenterrá-la do meio das outras coisas E pegar pra ler isso daqui Vamos criar vergonha na cara, Daniela? E o último quadrinho que eu vou mostrar pra vocês É a mais nova aquisição desta que vos fala Eu me fiz aquela proposta de só comprar um livro novo A cada dez livros da minha estante que eu lesse E quando eu completei os dez livros lidos na minha estante Eu comprei Nimona Eu tô tão feliz Eu quero muito ler esse quadrinho Já tava vendo muita gente falar sobre ele E a ansiedade é um negócio que bate forte aqui nesse coração Então eu fiquei muito feliz Muito feliz mesmo E eu sei que é a história de uma jovem menina metamorfa Que tem tendências à vilania E só isso já me cativou Mas é uma história super girl power Então eu quero muito, muito ler E eu mal posso esperar pra que o Veda Veda Veda, 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 Vida V-I-D-A Termine Pra que eu possa ler esses quadrinhos Porque com certeza Enquanto eu estiver gravando vídeo todo dia Postando textos Às vezes nem tão textos assim No meu blog Todos os dias sim Porque eu também tô fazendo Veda Caso você não saiba Eu tenho um blog Ele se chama trecosetrapos.org Acessa lá E acompanha E deixa comentário também Eu tô postando todo dia no meu blog Eu tô postando todo dia aqui no YouTube E eu não sei se vai sobrar algum tempo Pra ler alguma coisa Mas assim que o Veda terminar Eu vou pegar esse quadrinho E os outros dois pra ler Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês já leram algum desses três quadrinhos Deixa aqui nos comentários Pra eu saber o que esperar E não me dá spoilers, hein? Por favor Não se esquece de se inscrever no canal Se ainda não for inscrito Aproveita Aproveita que tem vídeo todo dia Faz maratona dos vídeos antigos Tem playlist do Veda do ano passado Também vou deixar link aqui embaixo Ou aqui no card Que eu não sei que lado que fica Dá uma curtidinha Ajuda a divulgar o trabalho Mostra pros amigos E tem dica de quadrinho pra eu ler Deixa aqui embaixo também Que eu tô procurando Tchau E até amanhã E até amanhã